Ciro coloca, se o Datafolha estiver correto, você tem dois grandes derrotados flagrantes. Bolsonaro, o grande derrotado, viva! Isso é o que todos nós, democratas, lutamos para acontecer. Mas há um outro derrotado que me preocupa muito, que é o Brasil, disse. E aí disse mais, aí ele quis fazer uma também, puxando a sardinha para o lado dele. Se você olhar a rejeição, eu tenho a menor dos três mais competitivos. Eu sou o único adversário que é capaz de derrotar Lula e o PT quando o povo brasileiro perceber. E aí é interessante até trazer esse recorte do Ciro, né, Josias? Porque o Ciro é o único ali que venceria Bolsonaro também, né? Ele, no segundo turno, na simulação de segundo turno, ele venceria Bolsonaro, se ele fosse para o segundo turno contra Bolsonaro. E aí eu já chamo também o assunto da terceira via, né, Josias? Que está ali, o próprio Ciro, 7%, e os outros ali, Simone Tebet, abaixo ali, junto com o Janones. Ainda não deu tempo de decolar. Como é que você enxerga a terceira via? Está aí enterrada? E qual é a razão também aí de Ciro Gomes? Quer dizer, o resultado do Datafolha mostra uma derrota do Brasil? É, acho que o Ciro Gomes, evidentemente, exagera, porque ele precisa vender o seu peixe, né? É, acho que o Ciro Gomes, evidentemente, exagera, porque ele precisa vender o seu peixe.